Semana passada a gente aprendeu com a chefe Leíse aqui no Iga de Taubaté duas receitas deliciosas de brusquetas e hoje a gente vai aprender esse risoto delicioso também de camarão com manga. Chefe, e esse risoto ele não vai muitos ingredientes, né? Não, ele é um risoto básico, né? Só que a gente incrementa ele com camarão e uma manga ali pra gente finalizar. Que delícia! Vamos fazer. É fácil? Sim, é fácil. O mais importante em relação ao risoto mesmo é o ponto do arroz que a gente tem que saber fazer. Gente, pra você fazer o risoto assim de chefe, você vem aqui no Iga, você pode fazer um curso de um dia. De um dia que tem um choque. De oito meses. Exatamente. Dois anos. Exatamente. E as crianças também, né? As crianças também. São os cozinheirinhos, eles aprendem também bastante coisas, que é bem legal. E com toda a segurança também. Com toda a segurança. Que legal. Vamos lá então, chefe. Aquelas dicas que você deu pra gente também na brusqueta, que era aqui no risoto. Entra aqui também no risoto. Primeiro, pra gente começar a fazer um risoto com sabor, né? Sem coisas artificiais, a gente tem o nosso fundo de legumes que foi preparado aqui na escola, que a gente utiliza bastante. O nosso fundo de legumes, ele é uma base de mirepois, que a gente chama, né? Dentro da gastronomia. Então ele tem cenoura, cebola e salsão, ou alho poró. Então é uma redução aí desses ingredientes, que fica algumas horas aí pra fazer. Então você coloca eles tudo na água e deixa ali? Eles tudo na água e deixa ele reduzido por algumas horas com fogo baixo. Aqui, vou colocar um pouquinho de azeite pra gente fazer a cebola, tá? Só um fiozinho mesmo, tá? Não precisa ser muito. Então começa com azeite, tá? Com azeite, pra gente suar a nossa cebola. Perfeito. Que aí, para o risoto, a gente chama de sofrito. Sofrido? Isso, sofrito. Ah, tá. Eu falei, coitado, por quê? A gente não precisa dar muita cor na cebola, a gente só vai suar e deixar ela transparente. Ah, tá. Tá? Ó, a gente só soa, tá vendo? E aí, vem acrescentando o nosso arroz. Que é o arroz arbóreo, é o arroz italiano. É tipo arbóreo, tá? Ele demora um pouquinho mais o seu cozimento, tá? Mas ele, como ele tem bastante amido, a gente precisa dele pra dar a cremosidade no nosso risoto. É o arroz correto pro risoto, né? É o arroz correto pro risoto. Tem que fritar ele bem, tá? Pra depois, na hora que a gente entrar com o vinho, o vinho evaporar e deixar só o sabor dele. Chefe, só pra gente comentar com o pessoal de casa, quantas cebolas você colocou? Coloquei uma unidade de cebola, uma picadinha. E de arroz? Tem 500 gramas. Agora eu vou colocar o vinho, vinho branco, tá? Seco. Quanto de vinho branco você tá colocando? Tem 150 ml. Ele é um pouquinho só, só pra dar um sabor, ele fica um saborzinho no final, quando a gente finaliza. Aí a gente espera evaporar esse vinho, sempre mexendo, pra depois a gente começar a acrescentar o nosso fundo de legumes. O risoto é uma receita que a pessoa tem que fazer com paciência, né? Com paciência, e aí também é fazer, finalizar e ser servido na hora. Porque se a gente esfriar um pouquinho, ele gruda inteiro e não fica legal. É aquela receita ideal pros amigos irem em casa, ficar conversando, às vezes tomando um vinho. Aí ficar pronto e já come. Exatamente. Evaporou todo o vinho, tá? Então agora eu começo a colocar o nosso fundo de legumes. A primeira eu coloco ela um pouquinho acima do arroz, pra ele ir começando a hidratar. Então esse primeiro momento aqui do fundo de legumes, ele demora um pouquinho e aí a gente começa a cozinhar e soltar bastante o amido do nosso risoto. Eu não vou parar de mexer, vou mexendo bem aqui, até ele secar novamente. Ele secando novamente, aí eu começo já a diminuir a quantidade de fundo que eu vou colocar e vou só acertando pra até chegar o ponto do meu arroz. Não pode parar de mexer. Não pode parar de mexer, porque aí aqui a gente tá ativando aqui, né? Soltando o amido do arroz pra ele dar a cremosidade no final. Nossa, essa receita é puxada, hein? Né? Ela tem poucos ingredientes. Você quer que eu gire um pouco, chefe? Não, pode ir. Pode ir de ação. Você quer fazer? Pode ir. Não, não, mas tá dito. Você vai ficar aí. Chefe, esse é o ponto ideal, então. Isso, esse é o ponto ideal. O arroz já tá transparente por dentro. Agora eu vou colocar só mais uma concha do fundo, pra gente acrescentar o nosso, como se fosse o nosso recheio pro risoto. Agora a gente vai acrescentar o camarão, ele já tá temperado, tá? Um pouquinho de limão, sal e pimenta. Se vocês gostarem de outros temperos, né? Páprica e tudo mais, pode colocar. Que camarão é esse? Camarão rosa. Qual a quantidade que você tá pondo? 400 gramas. É bom sempre utilizar dele maior, porque ele dá uma sumidinha, né? Às vezes aquele pequenininho você fica procurando. Aquele pequenininho fica procurando. É um risoto de aroma de camarão. Esse não tem como. Isso, eu vou deixar alguns aqui, só pra gente depois selar e colocar por cima. Ah, tá, pra decorar. Pra decorar. E o camarão então, ele vai acabar cozinhando? O camarão ele cozinha. Eu só não selei ele antes, pra ele soltar o sabor também do camarão no nosso arroz, tá? E ele é um cozimento super rápido, porque se a gente cozinha muito também, então quem não tá acostumado a trabalhar com camarão, se a gente sela, depois vem no risoto, vai cozinhar mais um pouco e aí é capaz dele ficar borrachudo. Então, até quem quer, não consegue saber o pontinho certinho, a gente já coloca ali. Ele ficou rosa, a gente já pode desligar, porque ele ainda continua quente e ele continua cozinhando. Eu vou deixar ele um pouquinho mais de tempo e já vou acrescentar a manga, pra ela também começar a soltar o sabor dela ali, né? E agora, eu vou dar uma temperada, que em nenhum momento eu coloquei sal, né? Porque a gente acrescenta queijo, o queijo parmesão, dependendo do tipo de queijo que a gente tá usando, ele tem muito sal. Então eu vou colocar um pouco do queijo e depois eu vou acertar o tempero, tá? Vou colocar um pouquinho só de queijo, porque ele também ajuda na nossa cremosidade aí final. Só pra reforçar, quantos camarão você colocou? 400 gramas. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal e pimenta, pra gente acertar o tempero depois que a gente colocou o queijo. Pimenta a gosto. Pimenta a gosto. Vou colocar só um pouquinho, né? Que é que não sei se o pessoal gosta muito. A gente gosta. E também não precisa ser tão apimentado, porque senão a gente perde o paladar e a gente não sente o sabor das coisas. A pimenta rouba mesmo, se for em excesso, né? Eu concordo. Aí não fica legal. E aí eu mexo e desligo o meu fogo e vou finalizar com uma colher de sopa de manteiga gelada. Por que a manteiga tem que estar gelada? Pra ela, ela vai soltando, ela vai saindo e vai dando brilho, ó. Tá vendo? Ah, é verdade. Olha como muda. Nossa, o cheiro é muito gostoso. Tô ansioso pra experimentar, mas antes eu quero dar um toque pra você, viu? Arroba iga.taubaté pra você conhecer a escola aqui e também igabrasil.com. O que que é legal também, gente? Tem vagas abertas pra você que quer fazer curso livre, vai ter um curso de paletone incrível. E você já pode se inscrever. Agora sim, chefe. Vou começar com arroz, porque o risoto... Minha amiga, parabéns. Obrigada. Imagina, gente, você vem aqui e aprende a cozinhar desse jeito. Incrível, né? Muito bom. Camarão realmente perfeito. Não fica borrachudo, o que é o importante, né? Do camarão. Olha, semana que vem a gente volta aqui na cozinha do Iga, que a gente vai aprender com o chefe Andrei, uma sobremesa muito gostosa, tiramisu.